Bom dia, gente! Quero mostrar a vocês hoje como é que estão as minhas avencas aqui no chão. Olha só que maravilha! Verdinhas eu tirei de cima do muro, de cima da parede, porque o sol já está batendo aqui nessa parte. Então, eu coloquei elas aqui no chão. Elas estão escondidinhas aqui, estão gostando muito, tudo bem verdinha, estão aumentando tanto que os vasos que eu fiz há pouco tempo já tá assim. Olha só, bem cheio esse vaso e eu já vou precisar tirar para multiplicar. Escondi aqui umas ameocucas. Tirei de pé da parede para ela não pegar sol. Olha essas novatas como estão bonitinhas também. Hoje é dia de eleição, dia de domingo. É sim, hoje é domingo, dia da eleição, dia 15. E eu não voltei, não transferi ainda meu título para cá, mas já fui justificar meu roto. Olha essa Rossa Érica, como tá linda. Então, a escola onde eu fui justificar é ali onde tem aquela barra vermelha, depois da pista. Não tem aquelas árvores, né? É a escola daqui do sítio. E quando eu transferir meu título para cá, eu vou voltar lá. Tá tudo normal, tudo tranquilo. Pessoal tudo meio apagado, né? Todo mundo voltando por obrigação, sem ânimo, sem... A gente sente uma tristeza nas pessoas devido o tempo, né? A situação que a gente tá vivendo, tudo muito complicado. Mas deixa isso pra lá. Vamos... Vou mostrar a vocês como é que estão minhas plantas hoje. Eu mostro... Eu gosto de mostrar no domingo. Então, meu jardim tá desse jeito. Uma maravilha. E aqui no pezinho da calçada, que eu plantei uma fileira de roseiras. Olha só como elas já estão. Botei um pauzinho pra subir. Olha que bonito. Isso aqui vai fechar, vai formar uma barreira aqui. Umas plantas que estavam feias. Aquela lantana, essa do vaso em cima da fossa. Estava secando feia. Podei. Coloquei um pouquinho de adubo. E as folhas estão saindo enormes. Já tá com florzinha. Ela se renovou toda. E a minha tombeja tá desse jeito. Tô filmando aqui de longe. Porque... Eu tô em cima da calçada. Gosto de filmar daqui. Pra não pisar nas plantas. E o jasmin dos poetas tá se espalhando já. Cobrindo tudo. Olha a tombeja como tá bonita e grande. Ela tá enorme. Ela tá mais alta do que o muro. Então... Quero mostrar as minhas rosas do deserto. Olha só, gente. Que coisa mais bela. Vê se dá pra pegar tudo daqui. Não dá. Então... Desde que começou a primavera, que essas plantas... Essas rosas começaram a soltar as flores. E, pelo jeito, vai durar muito tempo. Porque... Todos os dias caem. Todos os dias se renovam. Cai uma folhinha, nasce um bocado. Olha só. Esse era exatamente aquele galho que tava com uns bichinhos amarelos. Que eu joguei... Eu bati um... 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 Detergente de coco. Duas vezes... Eles desapareceram. E até... No caule ela vai... Ela vai florir. Olha os botõezinhos. Saindo. Olha aqui a menina. A princesa que só tem ela vermelha. Essa daqui tá muito bonita. Com as folhas grandes. Os botõezinhos também tão... Vão sair. Tudo surgindo. Deixa eu mostrar por esse ângulo. Por este lado aqui, gente. Quem chega aqui no meu jardim é recebido... Por essas meninas lindas. Botei aqui no Alpendre. E elas... Amaram esse lugar. E eu acho que elas vão ficar aqui o inverno. Vai passar o inverno todo aqui. Porque nessa parte não chove. Então... Aqui elas... Pegam muito sol. E quando começar a chover... Não vão pegar chuva. Olha quem tá... Se mostrando aqui também. Olha que coisa mais linda. Uma orquídea. É uma... É... Parece que é epidêndro. Epidêndro. Tenho bastante dela. Já fiz mudas. Tenho no chão. Tenho em vários lugares. E eu vou levar vocês... Ali atrás. Pra mostrar... As mudinhas que eu fiz. Olha só. O tanto de... Rosinhas do deserto que eu já tenho aqui. Eu estou comprando... Aquele senhor que eu fiz um vídeo na casa dele. E aqui... Já passei para os vasinhos. Elas já... Já estão... Grandinhas. Não estão muito grandes não. Mas... Elas estão mostrando que... Gostaram daqui. E eu... Lancei um desafio, né? Pra... Meus netos e sobrinhos. Vou fazer um sorteio no Natal. Cada um vai ganhar uma rosinha dessa. E eles vão ter que cuidar. E... No Natal me apresenta. Em todos os Natais. Eles vão me apresentar. A que tiver mais bonita. Vai ganhar um prêmio em dinheiro. E isso tá... Deixando todo mundo animado. E já era pra eu ter feito o sorteio. Mas ainda... Eu agora mudei. Quero fazer só no Natal. Que dá tempo delas crescerem mais. Ficarem mais fortes. Porque... Tem tempo... Pouco tempo que passei pra cá. E agora eu comprei essa. Essa enxertada. E comprei... Essa. Só que essa daqui... Olha o que que tá acontecendo. O enxerto. O enxerto... Tá caindo. Tá descolando. Não quer focar. Ele tá descolando. É uma vermelha. O enxerto dela é vermelho. Essa daqui... É uma cor de rosa muito linda. Também não sei se vai dar certo. Essas duas custaram... 80 reais. Eu sei que é muito caro. Mas aqui... A gente não tem muita escolha não. E hoje... Eu replantei essas daqui. Eu comprei ao rapaz. Elas bem fraquinhas. Estão pequenininhas mesmo. Bem novinhas. E eu passei elas pra cá. Eu vou ver se eu consigo... É... Salvá-las né. Que elas estavam... Com uma carinha... De... De... De fraquinha. Que não vai dar certo. Eu vou ver... O que é que vai dar aí. E hoje eu já fiz... Uma plantação aqui. Nessa bandeja. Como eu só tenho uma bandeja. Então... Eu... Eu fiz assim. Em três... Em três filas. Eu plantei cada uma... Uma plantinha dessa. Diferente. Não sei se vai nascer. Olha só. Aqui tem... Goccina. Tem Amor Perfeito. Tem Coleus. Tem... Alisson. Alisson... Amarelo e Violeta. Boca de Leão. Tem bastante coisa. Eu vou ver o que é que vai dar aqui. E aqui eu quero mostrar as minhas orquídeas. Gente... Olha as minhas mudas. Eu fiz ontem. Com certeza elas vão dar certo. Eu comprei um substrato certo para elas. E fiz essas mudas. Elas são... Elas são terrestres. Mas são muito lindas. As outras estão plantadas em terra comum. Tem delas plantadas até no chão. E estão bonitas e floridas. Do mesmo jeito. Aqui ganhei... Natureza me deu esse presente. Já lutei tanto por essa plantinha. Nunca consegui. Olha só. Amor Perfeito. De um pacotinho todo. Só... Consegui essa mudinha. Mas estou feliz porque... Aqui ela vai dar sementes. Mostrar as que estão aqui atrás. Olha minhas avencas. Essas avencas. Elas têm um nome. Mas na hora eu esqueço. Estou ficando muito velha. Tem hora que dá um branco. Eu troco o nome de plantas. Na hora que vou falar o nome. Não lembro. Mas é assim mesmo. Eu vejo isso. Aconteceu com muita gente. Estou precisando dar uma arrumada nesse. Ele está muito alto. Mas não bota filhotes. E eu quero galinhas dela para fazer muda. Mudei também a minha grapeta. Tirei de um vaso. Que elas estavam sofrendo apertadas lá. E passei todas para cá. Está muito linda. Olha essas da parede. Como já estão... Crescendo. Gostaram desse lugarzinho. Na sombra. Na tranquilidade aqui. Estão ficando lindas. Olha só. Aqui é tudo muda. Aqui são mudas. Esse lírio aqui. Essa planta aqui. Eu chamo de lírio. Mas nunca descobri o nome dela. Tem bastante mudas. É uma planta muito bonita. E a minha princesa está aqui. Olha só. Ela gosta de ficar pertinho das plantas. Procurando bichinhos. Às vezes aparece lagartixa. Ela faz a maior folia aqui. O ruim é que sempre aparecem vasos no chão. Quando tem um bicho que corre para cima. Elas vão pegar. Derruba tudo. Olha só gente. Então. Aqui são as minhas pendentes. Aqui da casinha. Que eu estou variando. Botando... Trocando algumas de vasos. Eu quero essa jamaica aqui. Quero propagar bastante. Ela. E vou fazer bastante vasos de... Azulzinha. Aqui tem onze horas misturado com aveca. Olha meu... Meu canteiro. Do lado de fora. Já com flores. As rosas que eu plantei aqui. Olha só. Coisa mais bela. E algumas. Lá com botõezinhas. Vai ficar tudo muito lindo. E formei mais. Esse... Essa partezinha aqui. Só com rosas. Mas... Eu vou... A medida que eu... Que elas forem... Prosperando. Eu vou mostrar. Porque eu botei agora pouco. Ainda não tão... Do jeito que eu quero. E eu vou encerrar aqui. Dentro do meu jardim. Do outro. Jardim das rosas. Mostrando essa belezura. Desejando um domingo bem feliz pra vocês. E... Espero que vocês votem no candidato certo. Que as coisas melhorem pra nós. Deus nos abençoe.